E aí, meus nobres amigos fissurados por tudo e qualquer tipo de quatro rodas, trouxe hoje para vocês a versão intermediária e o SUV queridinho do consumidor brasileiro, que passou por algumas mudanças, embora as externas tenham sido bem pontuais. Mas mesmo assim, apresenta um bom custo-benefício, se comparado a seus concorrentes próximos, como o Jeep Renegade, o Chevrolet Trucker e até mesmo o Hyundai Creta. No vídeo, vocês conhecerão o Volkswagen T-Cross Comfortline 2025. Independente das mudanças, este veículo segue conquistando admiradores ao redor do mundo e nós vamos pontuar detalhes que o tornam uma opção atraente para você que está pensando num SUV dessa categoria. Bem, amigos, nessa versão Comfortline que vocês estão acompanhando aqui no vídeo avaliativo, houve a troca dos faróis halógenos por luzes em full LED. Também recebeu nova assinatura DRL. A grade está maior, com três barras horizontais, sendo que a central é maior e cromada, o que faz jogo com o LED do farol. De lado, o SUV recebeu novas rodas diamantadas de 17 polegadas. Maçanetas são na cor da carroceria, já as molduras das janelas e o rack de teto, eles são na cor preta. Na traseira, as lanternas mantêm o mesmo formato, mas ganharam novos elementos internos iluminados 100% em LED. Agora, a barra na tampa se acende como luz de posição, dando um visual noturno bem interessante ao SUV. O para-choque também mudou, recebendo novos vincos e uma moldura cinza na parte inferior. Por dentro, forrações de porta receberam apliques acolchoados e os puxadores de porta dianteiros contam com uma nova textura. O painel recebeu, em sua parte central, um aplique que lembra, visualmente, uma fibra de carbono. O aplique ajudou a dar mais leveza à peça, mas o plástico rígido ainda predomina no ambiente interno do Volkswagen T-Cross Comfortline 2025. A central multimídia é semiflutuante, com tela de 10.1 polegadas, com o sistema VW Play. A versão tem quadro de instrumento digital, ar-condicionado digital e carregador por indução. Os bancos são revestidos em material sintético, mas com novos desenhos que deixaram os bancos mais encorpados. Uma escorregada é não oferecer freio elétrico de estacionamento para o SUV, que segue com o convencional por alavanca. O Volkswagen T-Cross Comfortline 2025, ele segue oferecendo um bom espaço interno para a turma de trás. Afinal, são 2.65 metros de distância entre eixos. Os ocupantes contam com a saída de ar-condicionado e duas entradas USB-C para carregamento de celular. A versão Comfortline, portanto, é equipada com o motor 200 TSI e o câmbio automático de 6 marchas. O propulsor rende 128 cv de potência a 5.500 rpm com etanol e 116 cv de potência a 5.500 rpm. Já, o torque máximo é de 20.4, seja a etanol ou gasolina, de 2.000 a 3.500 rpm. A transmissão é automática de 6 velocidades. O consumo médio do motor 200 TSI com etanol na cidade é de 8.1 km ao litro e na estrada fica em 8.8 km ao litro. Com gasolina, a média urbana é de 11.9 km ao litro e a rodoviária é de 14.1 km ao litro. Nas dimensões, o Volkswagen T-Cross não sofre alterações. Com isso, o SUV compacto possui comprimento 4.199 mm de entre-eixos, conforme nós já falamos, 2,65 mm de largura 1,76 mm de altura 1,56 mm e o porta-malas de 373 litros. Uma curiosidade é que o T-Cross brasileiro é maior que o modelo vendido na Europa, mas perde no porta-malas que possui 385 litros. Quanto de comprimento, o T-Cross europeu possui 4,10 mm, 2,55 mm de entre-eixos, 1,76 mm de largura e 1,56 mm de altura. A suspensão cumpre seu papel, filtrando bem as imperfeições do solo, privilegiando assim o conforto dos ocupantes. Ao volante, o motorista tem boa ergonomia e todos os comandos ao alcance das mãos e dos olhos. O Volkswagen T-Cross Comfort Line 200 TSI 2025 é comercializado nas cores sólidas Preto Ninja, Branco Puro, também as metálicas Cinza Platinum, o Prata Pirate, o Azul Nori e, na especial, Vermelho Sunset. É bom ressaltar que ele já vem com ACC, além de cesar bags, e conseguiu nota máxima nos testes de segurança do Latin Cap, órgão responsável por atestar a segurança dos veículos produzidos e vendidos na América Latina. Em termos de espaço interno, o T-Cross trata os passageiros do banco traseiro de maneira mais confortável do que o irmão menor Nibus. Dois adultos e uma criança viajam sem muito aperto na segunda fileira de bancos, e o espaço para as pernas é bem bom. Lamentavelmente, como é comum na categoria, se a viagem for feita com três adultos, a situação irá se complicar um pouquinho. Caso essa situação seja persistente, talvez seja interessante você, amigo telespectador, procurar um modelo maior, quem sabe um Volkswagen Taurus. É curioso pensar que, apesar dele ser maior que o Nibus, o bagageiro é menor, afinal, o irmão menor conta com 415 litros. Isso mostra que a engenharia da Volkswagen deu mais importância ao espaço interno no irmão maior, enquanto no Nibus, o porta-malas ganhou um pouco mais de atenção. E aqui, gostaria de deixar registrado os nossos profundos agradecimentos à concessionária nacional, Roberto Freire, em Natal. Na pessoa do gerente, Eric, que permitiu que pudéssemos gravar essa nova versão 2025 do T-Cross com o Fortiline. E aí, vocês curtiram o T-Cross nessa versão intermediária com o Fortiline 2025? Não esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Hobbit de Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho